Amizade Deixe o resto Com o incerto Se seu rumo não te deixa Não te deixa sonhar Tente dar um pulo Em águas novas Não tem que ter vergonha Se você, se você não se encaixa Você é fruto desse mundo E não tem casa Se quiser mudar, viajar E não voltar Eu digo que não tem problema Se você se sente bem Neste lugar está Viva 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 É meu quarto transat É a primeira vez que eu veni É a primeira vez que eu veni de hoje Todas as outras eram de noite A maior intimidade E agora é genial Eu sou super feliz Você faz quanto tempo que você não dorme? Eu... Eu não sei... Eu não sei... Eu não dormi Eu dormi até 7 horas Eu dormi até 7 horas Eu dormi até 7 horas Eu fali Eu fali Hoje Eu não queria me plantar Então... 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 Eu... 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 Eu...